DJ Rildo Marroé Rildo Marroé Agora é que são sete ao Rio Vem, 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 vem Ela pediu um forte abraço Dei um forte pra dar sorte Depois impediu o beijo Quando o Rio e o Marlos Tinha a loira e a morena Disfrutando o que me enganha Eu tomando mais toque Gosto mais do que lasanha Eu não sou a deparado Não saia do que pativar Tem espaço pras ruas Dentro do meu e a de Vou tacar um beijo nas duas Encaixa, encaixa Tem cola de mim no ritmo do Encaixa, 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 encaixa Vai, só no encaixadinho No ritmo do encaixa, encaixa Encaixa, 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 encaixa Oh, trem bom, menino Tô na parede da J.B., meu parceiro João Batista É, tamo junto Vem Ela pediu um forte abraço Dei um forte pra dar sorte Depois impediu o beijo Quando o Rio e o Marlos Tinha a loira e a morena Disfrutando o que me enganha Eu tomando mais toque Gosto mais do que lasanha Mas mandei parar Não saia do empate Vai, tem espaço pras duas Dentro do meu e a de Vou tacar o beijo pras duas Relaxa, vai No ritmo do engaixa Encaixa, encaixa, encaixa Encaixa, encaixa, encaixa A noção especial pra nossa amiga E o Henrique da Cosmética Aquele braço E quem viu do Magoé? Rio do Magoé Passa de ver a noite Eu estou só Cada dia que passa A saudade aumenta Passa de ver a noite Eu estou só Cada dia que passa A saudade aumenta Te quero amar Com a mania de amor Te abraçar Falar no teu ouvido Te quero amar Com a mania de amor Te abraçar Falar no teu ouvido E teu coração Chama por você Minha vontade de amar E dizer Que meu coração Chama por você Minha vontade de amar E dizer Que amo você Alô, nosso amigo Tatuinho Bezerra Aquele braço Passa de ver a noite Eu estou só Cada dia que passa A saudade aumenta Passa de ver a noite Eu estou só Cada dia que passa A saudade aumenta Te quero amar Com a mania de amor Te abraçar E falar no teu ouvido Te quero amar Com a mania de amor Te abraçar E falar no teu ouvido Que meu coração Chama por você Minha vontade de amar E dizer Que meu coração Chama por você Minha vontade de amar E dizer Que amo você Minha vontade de amar É só legal É só legal Vem que é o rio do Maué Quando eu te vi Bateu forte a emoção Toda uma mistura De amor e palachão Quando eu te vi Não sei o que aconteceu Pensamento do amor Como a você e eu Esse corpo lindo Essa boca linda Esse teu jeito Me faz minha cabeça Esse corpo lindo Essa boca linda Me fez um jeito Pra ganhar seu coração Xa-lalá 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 Uma mistura de amor E paixão Xa-lalá Xa-lalá Me fez um peito Pra ganhar seu coração Quando eu te vi Bateu forte a emoção Bateu forte a emoção Bateu forte a emoção Toda uma mistura De amor e paixão Quando eu te vi Não sei o que aconteceu Pensamento do amor Como a você e eu Esse corpo lindo Essa boca linda Esse teu jeito Me faz minha cabeça Esse corpo lindo Essa boca linda Me fez um jeito Pra ganhar seu coração Xa-lalá Xa-lalá Rolou uma mistura De amor e paixão Xa-lalá Xa-lalá Me fez um jeito Pra ganhar seu coração Xa-lalá Xa-lalá Rolou uma mistura De amor e paixão Xa-lalá Xa-lalá Me fez um jeito Pra ganhar seu coração Xa-lalá Xa-lalá Rolou uma mistura De amor e paixão Xa-lalá Xa-lalá Me fez um jeito Pra ganhar seu coração Xa-lalá 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 Rolou uma mistura De amor e paixão Xa-lalá Xa-lalá Me fez um jeito Pra ganhar seu coração Xa-lalá Xa-lalá Música Eu passei no T.J. e o Marley, o Hugo, meu patrão, o Conexão 7 ao vivo. Gêni, 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 você faz amor, me dá seu amor. Gêni, 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 Gêni. Gêni, Gêni, Gêni. Gêni, 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 Gêni. Gêni, 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 Gêni. Gêni, 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 Gêni. Gêni, 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 Gêni. Gêni, 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 Gêni. Gêni, Gêni, Gêni. Gêni, 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 Gêni. Gêni, Gêni, Gêni. Gêni, 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 Gêni. Gêni, 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 Gêni. Gêni, 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 Gêni. Rio do Marlé Agora desce, desce devagar Agora desce, desce devagar Agora desce, desce devagar O necção que vai tocar Agora desce, desce devagar Agora desce, desce devagar Agora desce devagar O necção que vai matar Bora, Marcello, Júnior Sa potinha, malandrinha Fica top de sainha Escute o que eu vou dizer Vou te levar pro meu apê Você vai se convencer Vai fazer o que eu mandar E agora desce, desce devagar Agora desce, desce devagar O necção que vai matar E agora desce, desce devagar Agora desce, desce devagar O necção que vai tocar E agora desce, desce devagar Agora desce, desce devagar O necção que vai matar E agora desce, desce devagar Agora desce, desce devagar O necção que vai tocar Bora, vamos lá, vamos lá, chegamos aqui, Conexão 7 É show, papai E que aí, Rio do Malé? Rio do Malé. 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 As vaquejadas, porque ela tá também Foi o dom que Deus me deu, canta pra você meu bem Ela levantou no cavalo, e me convidou também É rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro bom também É rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro bom também É rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro bom também DJ Rio do Marroé DJ Rio do Marroé E o amor é a medida certa pra mim Vem que eu vou te mostrar, não ligue pra minha loucura Meu bem, quero te crer Desde que não solte a minha mão Vamos a bem, me siga, vamos a bem, me siga, não me engane Estou apaixonada por ti, se me prende com teu olhar Coração acelera, babar o teu corpo, cê sabe o que é demais Teu cheiro ficou em mim, meu sorriso que eu faço paralisar Eu quero você pra mim Vem que eu quero você pra mim Vem que eu quero você pra mim Vem que eu quero você pra mim Eu rompei no começo de barrigo e te chamei para dançar Você só riu e me olhou, pensei assim, meu grande amor O aspecto vem, pegue na minha mão, vou dançar a porração Se liga nesse som que tá no paredão, conexão, bate a peção Claro, eu quero te ter Teu amor é pra mim, você tá pra mim, vem que eu vou te mostrar Não ligue pra mim, é loucura que eu venho, quero te ter Desde que não salte a minha mão, vamos lá bem piscina Vamos lá bem piscina, não ganhei Tô apaixonada por ti, se me prende com o teu olhar Caração acelera, pata do teu corpo, cê sabe que é demais Teu cheiro pôr em mim, só isso não vai se paralisar E que eu quero você pra mim 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 DJ Rio do Marroé Sucesso, meu parceiro Super Show, Info Romance Conexão 7 ao vivo Para aí, parceiro Isaia C3 Que lembra, seu irmão Diga pra mim dizer que é melhor esquecer Luana, Luana Eu não sei pra te amar, não posso te deixar Enganar, enganar Me ligou pra mim dizer que é melhor esquecer Luana, Luana Eu não sei pra te amar, não posso te deixar Enganar, enganar O amor Eu sinto por ti Eu sinto por ti O amor Eu sinto por ti Eu sinto por ti Ei, ei, ei Um abraço ao meu parceiro Marcílio Solonza Quem abraça, seu rei Me ligou pra mim dizer que é melhor esquecer Luana, Luana Eu não sei pra te amar, não posso te deixar Enganar, enganar Me ligou pra mim dizer que é melhor esquecer Luana, Luana Eu não sei pra te amar, não posso te deixar Enganar, enganar O amor Eu sinto por ti Eu sinto por ti O amor Eu sinto por ti Eu sinto por ti O amor Eu sinto por ti Eu sinto por ti O amor Eu sinto por ti Eu sinto por ti Ei, ei, ei Jovem Pan 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 Eu quero mulher ruga, adoro mulher ruga Eu quero mulher ruga